Oi, eu sou a Maju, e novamente eu tenho informações do Santuário para você. Nesse último sábado, a comunicação do Santuário recebeu o padre Jonathan Costa e o seu auxiliar de comunicação Francisco Eugênio, do Santuário São João Bosco de Brasília. Juntos, eles discutiram a respeito da comunicação do Santuário Sagrada Família, que vem crescendo e pode servir de inspiração para eles, lá em Brasília. E o encontro Formando Mulheres Santas foi um sucesso. Ele reuniu mais de 800 mulheres, o evento foi realizado pela Comunidade Família Santa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ele foi feito por elas e para elas, um exemplo de evangelização. E temos a despedida do padre Jamerson. Hoje ele celebrou a sua última missa aqui no Santuário Sagrada Família. Ele vai para a paróquia Santo Hilário e da mesma igreja vem o padre Nelson para o nosso Santuário Sagrada Família. E para quem quer casar, temos novidades. A formação de noivos acontece agora do dia 13 ao dia 15 e do dia 20 ao dia 22 desse mesmo mês. Você pode fazer a sua inscrição aqui no Santuário Sagrada Família na Secretaria ou pelo link no nosso Instagram na aba Eventos dos Nossos Destaques. Não perca essa oportunidade, viu? Lembramos que a primeira Romaria Arquidiocesana rumo ao Santuário de Santa Dulce acontece agora, do dia 12 ao dia 15 desse mês. E para você que gosta além de viajar e evangelizar, fica aí uma ótima oportunidade. E eu me despeço de mais um Santuário News. Eu fico aguardando você para o próximo, viu? Vem ser Santuário, vem ser Sagrada Família. Vem ser Santuário, vem ser Sagrada Família. Legenda Adriana Zanotto